Baby B23, em momento picante, que Alves faz pedida a Gustavo e Brother pede, quieta, moça. Clima esquentou. Na madrugada desta quarta-feira, 15, que Alves e Gustavo Benedetti aproveitaram para curtir momentos a sós no quarto do líder. Na ocasião, os participantes tiveram um momento particular com luzes vermelhas no ambiente e divertiram os internautas ao protagonizarem um diálogo pra lá de inusitado. Tudo começou quando a jogadora de vôlei fez um pedido inesperado ao fazendeiro. E aos risos, rebateu, cala a boca. Quieta, moça, brincou. Confira um momento. Recentemente, em conversa com Marvila na cozinha, que Alves revelou que já recebeu uma proposta de Neymar Jr. Junto a sua irmã, Kate Alves. Segundo ela, o ídolo do futebol teria pedido para se relacionar com as duas. Sabe o que ele falou? Quem sabe de repente eu não pego as duas. Eu e minha irmã agente conversa de tudo. Acha que não ia falar disso? Agora, se ele não tivesse mandado mensagem pra ela. Tivesse mandado só pra mim, eu já estava lá em Paris. Você acha que não? Passear, né? Disse. Fique por dentro de tudo que está rolando no BBB 23.